Bom, no calendário, dia 20 é o dia do pedagogo, que tem uma suma importância na educação. Bom, porém, mediante a pandemia, todos os educadores realmente passaram por uma nova adaptação. E o pedagogo também, com certeza, teve que se adaptar às novas regras, ao novo sistema, e com isso também vieram-se as dificuldades. Hoje a gente vai conversar com a Eliana Rodrigues, que é pedagoga aqui no município de Rolim de Moura, que vai falar um pouco mais sobre essa nova etapa que eles tiveram que encarar mediante essa pandemia. Eliana, não é um trabalho muito fácil, na verdade, porém, mediante a pandemia, se dificultou um pouco mais para vocês. Com certeza, Mário. Com a pandemia, os professores tiveram que se reinventar, se adaptar, trazer a escola para dentro de casa, junto com a família. O professor antes, ele já trazia trabalho, agora veio a escola para dentro de casa. E eles estão assim, nós consideramos eles um gigante, porque eles tiveram que reaprender, reinventar novamente. E as dificuldades foram muitas, mas eles estão se superando. Nós hoje já temos que agradecer muito a esse pessoal, aos pedagogos, porque foi assim, está sendo de suma importância o que eles estão fazendo para a nossa educação hoje, remotamente, porque nós não acharmos que duraria tanto, né? E já está mais de um ano, eles estão se superando. Mariliana, qual que é realmente o papel do pedagogo dentro da educação? Educar, levar para o aluno o ensino para a vida. E hoje nós temos aí uma base nacional que está vindo, trazendo aí tudo o que é necessário, que é de foco realmente para a aprendizagem dos nossos alunos. O pedagogo, às vezes, não é só aquele que fica aqui sentado e tal, planejando, enfim, ele também tem o trabalho do dia a dia que é árduo. Com certeza, e só eles podem dizer isso. E hoje nós percebemos também que os pais estão valorizando mais os professores, porque estão percebendo que a função do pedagogo em sala de aula vai além daquilo que ele está propondo. Mariliana, creio que seja até mesmo uma dúvida minha, de quem está em casa, o pedagogo, o professor, tem uma diferença um do outro? Qual que é a formação, é o conhecimento? Vai, não, não é, porque assim, cada professor tem sua metodologia de ensinar, cada pedagogo, ele é especialista na sua área e ele vai desenvolver o trabalho dele de acordo com a turma dele e de acordo com a especialidade dele. Aqui no município de Rolimor, já teve alguma situação que marcou você na carreira de pedagogo? Falou, nossa, isso aqui, nem falou o que aconteceu, é o que eu vou levar comigo para sempre. Nossa, tem muitas, né, assim, cada aluno, cada turma, cada ano é uma situação diferente, é um aprendizado novo e sempre levamos para a vida toda o que acontece naquele ano e com aquela turma. E assim, eu, hoje eu estou na secretaria, né, mas eu sou professora de sala e hoje eu encontro os meus alunos na rua e eu olho, meu Deus, que homem, que mulher que cresceram, porque eles olham assim e falam, professora, hoje eu sou o que sou, porque a senhora me ensinou, porque você me ensinou o caminho certo a seguir. Então, são muitas histórias, se for para contar as histórias que nós vivemos em sala de aula, a gente vai passar muito tempo contando. Agora, Liana, para quem está iniciando agora, por exemplo, qual que é o recado que você deixa, a mensagem que você deixa, porque hoje, se você for analisar, ficou-se mais difícil trabalhar, né, com a educação. Olha, Mário, o que eu indico, aconselho as pessoas que estão hoje fazendo pedagogia, que façam, façam educação por amor, porque quando você se dedica realmente a ensinar por amor, as nossas crianças aprendem muito mais e o retorno é muito maravilhoso. Melhor do que quando você só vai por fazer. Nada que por fazer seja bom, mas o amor, dedicação realmente à profissão é a melhor coisa.